Seja fora Que importa agora Retalhar a dor Ai, que doeu outrora E fim dada A vez não é nada Ai, 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 ai Horas Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Seja fora Que importa agora Retalhar a dor Ai, que doeu outrora E fim dada Ai, a vez não é nada Ai, 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 ai As caras Seja fora Ai, 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 ai Horas 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 Legenda Adriana Zanotto